Nesse processo eleitoral é fundamental o apoio das pessoas que sempre contribuíram com essa casa. A importância de cada um, isso é vital, mas tem pessoas que você agradece esse apoio? Ah, eu não tenho dúvida, principalmente de todos os aposentados hoje, o qual eu sou, como candidato mesmo aposentado, mas candidato dos ativos do Poder Legislativo, dos sindicatos, eu hoje quero agradecer com todo o carinho do mundo o apoio da Dione Camerino. Primeiro pela sua qualidade de exercer a função, segundo pelo crédito que tem perante todos os aposentados. E por isso, meus amigos, eu digo só, é esperar para o dia e com certeza a nossa vitória está consagrada, eu não tenho dúvida disso. Falamos com o Erlândio Malta, a Folha do Norte Jornal do Povo, a Visão de Alagoas.